Fala pessoal, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo. Nesse vídeo, agora, nós iremos fazer a instalação do servidor MySQL. Já temos baixado, então, o nosso setup. Baixamos o Web Installer do MySQL. A versão disponível no dia da gravação desse vídeo era 8.0.13. A última versão do servidor MySQL, dos seus componentes e tudo mais. Ok? Porém, algumas observações eu irei fazer ao longo desta instalação. A última versão disponível no dia da gravação deste vídeo, a 8.0.13, talvez ela não seja muito interessante para a maioria dos projetos. Algumas ferramentas e plataformas ainda não estão adequadas ao MySQL 8. Então, é muito interessante. Eu, por experiência, nos meus projetos e testes, eu recomendo uma versão um pouco anterior a essa última. Legal? Para tanto, vamos executar aqui o setup. Ok. Veja que essa é a interface padrão de instalação dos pacotes e de recursos do MySQL e outras ferramentas que ele traz para nós. Eu não me lembro se após a versão 5.6 ou 5.7, que essa interface já foi migrada para esse formato aqui. Mas isso também não é tão interessante. Se eu escolher aqui a versão full, a opção, ele vai instalar para mim todos os componentes e pacotes a última versão disponível. Ok? O que eu não quero nesse momento. Vou aqui na opção custom, vou dar o next e percebo o seguinte, se eu abrir aqui o MySQL Server, tenho aqui a opção MySQL Server 8. Nas aplicações, eu tenho o Workbench, também a versão 8, que são dois recursos interessantes aqui. No caso, o servidor MySQL, que é o server, é indispensável. Esse Workbench é uma ferramenta de interface, um front-end, para que a gente possa gerenciar, manipular os nossos bancos e tabelas. Ok? Muito legal essa ferramenta. Porém, eu não quero a versão 8 aqui do MySQL. Para tanto, eu tenho aqui a opção Filter. Eu vou clicar aqui. Tem a opção aqui, no Age, a versão corrente. Vou mudar aqui para outras releases. Eu não quero versões de 64 bits, ok? Também por compatibilidade com alguns projetos, algumas plataformas e ferramentas, eu não quero, nesse momento, a versão de 64 bits. Eu quero a versão de 32 bits apenas. Vou clicar aqui em Filter. E agora, perceba que quando eu abrir aqui a opçãozinha do MySQL Server, MySQL Server, eu tenho a opção 5.1, 5.5, 6 e 7. Ok? E no caso, eu vou instalar aqui a versão 5.7 ou 6. Eu vou instalar aqui a versão 5.7, a 5.7.24. Vou marcar para jogar para lá. Eu vou instalar aqui nos applications o Workbench, a versão 6 para a versão de 64, ou melhor, de 32 bits, que é a x86. No caso, se você quiser o Workbench para 64 bits, basta marcar aqui, N. E agora, nós temos aqui em applications o Workbench versão 8, ok? Eu nunca utilizei ainda o Workbench versão 8, juntamente com o servidor MySQL 5.7, mas eu acredito que não teremos problema, ok? No caso, eu vou utilizar essa versão mesmo. Ok. As outras opções aqui, connectors e tudo mais, para Visual Studio, o DBC, eu não vou utilizar. Vou dar no Next, vou dar aqui um Execute. Ele vai fazer o download e a instalação aqui do MySQL Server 5.7 e o Workbench, a versão 8.0.12, de 64 bits. Legal? Bom, vamos aguardar aqui um pouco a instalação, ela não demora muito tempo. E mais um detalhe que, se o seu sistema operacional não for de 64 bits, você não poderá instalar o Workbench de 64 bits. Terá que instalar a versão 6. alguma coisa, que é apenas 32 bits, ok? Está instalando aqui o MySQL Server 5.7.24, vamos dar o Next. Neste momento, ele pede para que eu faça uma configuração do servidor MySQL, vamos lá. Standalone. Padrão essa telinha, vamos lá. Vou colocar aqui uma senha para o root. Essa senha precisa ter pelo menos 4 dígitos, tá? Ok, coloquei uma senha simples aqui, só para a gente ter um controle. Aqui onde eu tenho o Add User, a gente pode adicionar usuários ao MySQL. No caso, eu não quero. Eu quero simplesmente ter o meu usuário root. Vou dar o Next. Diz que vai criar um serviço para mim, MySQL 5.7. Ok. Dou o Next. Não vou mexer nessas opções aqui. Vou dar o Next mais uma vez e vou dar um Execute. Ok. Finalizou aqui para nós a instalação. Já está tudo ok. Vou dar um Finish. Ok. Next. Ele pergunta se eu quero inicializar o MySQL Workbench. Se você não quiser, basta desmarcar aqui. Mas eu vou dar um Finish aqui. Vou deixar ele abrir o Workbench, só para a gente ver a interface do MySQL Workbench 8. Ok. Veja que nós temos aqui a interface principal do Workbench. Não é o foco desse vídeo, mas já abriu para nós aqui. Temos a opção aqui de Connections. Clico nesse sinal de mais. O meu servidor aqui, 127.0.0.1, é o meu localhost. Não preciso alterar. A porta padrão aqui é 3306 mesmo. O usuário é o root. Vou dar um Test Connection. A senha que nós criamos na instalação do MySQL. Ok. Ok. Vou digitar aqui o nome de conexão. Minha conexão localhost. Ok. Veja que eu já tenho a minha conexão criada. Ok. Esta é a tela inicial que o Workbench abriu para nós. Perceba que nós temos aqui o server status. Se eu clicar aqui, ele vai me informar aqui a versão do MySQL e algumas opções de ambiente. Não é o foco aqui desse vídeo. Não vou me pegar aqui alguns detalhes. Ok. E é isso aí. Já está instalado aqui o nosso servidor MySQL. O Workbench também. Legal, pessoal? Espero vocês em próximos vídeos. Tchau, tchau, tchau.